Diz aí que horário cê pode Deixa que o meu encaixa com o seu E aí Só me fala o lugar Usa esse meu sentimento pra você me usar Aproveita minha boca livre pra você treinar Pode, deixa o pão no meu pescoço Disfarça com maquiagem Eu te dou um mapa do meu corpo Pode explorar a vontade O que você quiser tá valendo Aceito ser o seu experimento Enquanto você não apaixone em alguém Vai ficando comigo Que cê vai se dar bem Aproveita meu beijo que assim cê não passa a vontade Vai usar no meu corpo Pra fazer test drive Enquanto você não apaixone em alguém Vai ficando comigo Vai ficando comigo Que cê vai se dar bem Aproveita meu beijo que assim cê não passa a vontade Vai usando meu corpo Pra fazer test drive Faz esse meu sentimento pra você me usar Aproveita minha boca livre pra você treinar Usa esse meu sentimento pra você me usar Aproveita minha boca livre pra você treinar Pode, deixa o pão no meu pescoço Disfarça com maquiagem Eu te dou um mapa do meu corpo Pode explorar a vontade O que você quiser tá valendo Aceito ser o seu experimento Enquanto você não apaixone em alguém Vai ficando comigo Que cê vai se dar bem Aproveita meu beijo que assim cê não passa a vontade Vai usando meu corpo Vai usando meu corpo Pra fazer test drive Enquanto você não apaixone em alguém Vai ficando comigo Que cê vai se dar bem Aproveita meu beijo que assim cê não passa a vontade Vai usando meu corpo Pra fazer test drive Usa esse meu sentimento pra você me usar Aproveita minha boca livre pra você treinar 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 Aproveita minha boca livre pra você treinar